Nós vamos relembrar aqui o conceito sobre o Teorema de Pitágoras. Primeiro, o Pitágoras foi um matemático e ele tinha uma escola chamada Escola Pitagórica. E as coisas que eram desenvolvidas nessa escola sempre recebiam o nome de Pitágoras. Então, independente de qual estudioso, de qual aluno desenvolvesse qualquer teoria, a assinatura sempre levaria o nome dele. Logo, não tem como afirmar que o Teorema de Pitágoras foi desenvolvido pelo próprio Pitágoras. Poderia ter sido por um outro estudioso que assinou o mesmo nome. O Teorema de Pitágoras é usado antes da Grécia Antiga. No Antigo Egito ele já era usado, só que ele era usado com valores específicos. Aqui nós temos uma generalização, ou seja, nós temos uma ampliação para qualquer triângulo, desde que ele seja um triângulo retângulo. Então, qualquer triângulo que tenha um ângulo de 90 graus, você pode utilizar esse Teorema para encontrar um valor que seja desconhecido. O que o Teorema diz? Ele afirma que qualquer triângulo retângulo, ou seja, qualquer triângulo que tenha um ângulo de 90 graus, os lados que são adjacentes a eles, vai receber um nome específico que é cateto. E o lado que está de frente a esse ângulo de 90 graus, ou seja, o lado oposto, ele é o maior lado do triângulo e ele vai receber o nome de hipotenusa. E a afirmação do Teorema é que o valor da hipotenusa ao quadrado tem que ser igual a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, no nosso exemplo aqui, nós temos um triângulo e esse triângulo tem o lado 5, 4 e 3. O ângulo de 90 graus, ele é formado entre o lado B e C, ou seja, entre 3 e 4. Logo, o lado A, o lado 5, ele é o maior e ele é a hipotenusa. Ele está afirmando que esse lado 5, se você elevar o valor ao quadrado, que vai ser 25, ele tem que ser igual aos outros catetos, aos catetos 3 ao quadrado, que é 9, mais 16 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16. Se você somar 9 mais 16, você também encontra 25. Então, é válido para qualquer triângulo retângulo. Se você pegar o valor maior dele, a hipotenusa, aquele lado que está de frente ou oposto ao ângulo de 90 graus, e elevar esse número ao quadrado, ele vai ser o mesmo valor que os outros dois lados, que recebemos o nome de cateto, ao quadrado. Observe que aqui nós temos três exemplos de triângulos retângulos, com os lados 5, 4 e 3, que nós já analisamos, com os lados 13, 12 e 5. Observe que no segundo triângulo, o triângulo azul, você não sabe onde está o ângulo de 90 graus, simplesmente é olhar, porque não foi marcado. Mas ele tem que ficar entre o lado 5 e 12, porque ele tem que estar de frente ao maior lado, que é 13. E aqui, se você pegar o valor de 13 e elevar ao quadrado, vai ser 169. 169 é igual a 12 ao quadrado e 5 ao quadrado, que também vai ser 169. No nosso terceiro triângulo, o triângulo verde, você vai ver que a ideia também se mantém. O ângulo de 90 graus ficou entre 21 e 20, ou seja, ele está de frente, oposto, ao lado 29, que é o maior. Se você elevar 29 ao quadrado, você vai encontrar 841. Se você elevar 21 em 20 ao quadrado e somar os valores, você também vai encontrar 841. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser sempre igual à soma dos quadrados dos catedros. O teorema de Pitágoras é muito utilizado quando você não conhece um dos valores que você tem. Então, nós vamos ver aqui um exemplo. Calcule o valor do lado desconhecido do triângulo retângulo. A seguir, se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho que primeiro analisar onde é que está o ângulo de 90 graus. Ele vai estar entre o lado 9 e o lado 12. Então, o 12 e o 9 nós chamamos de cateto. E o x, que é o valor que nós não temos, nós chamamos de hipotenusa. O que eu sei do teorema? Que a hipotenusa, ou seja, o valor de x ao quadrado, tem que ser igual aos dois catetos ao quadrado. Ou seja, 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Fiquei com uma equação. Primeira coisa que eu vou resolver são as potências. Então, você vai repetir o x ao quadrado e vai calcular. 9 vezes 9, 81, mais 12 vezes 12, 144. Soma os dois valores, 225. Eu não quero o valor de x ao quadrado. Eu quero o valor de x. Então, é só elevar o 225 ao quadrado na raiz quadrada. E eu vou ter que a raiz quadrada de 225 é 15. Então, x é igual a 15. No segundo exemplo, nós temos que calcular também o valor de x. Primeiro, eu vou analisar onde está o ângulo de 90 graus. Pelo desenho, eu vejo que ele está entre o x e o 20. Então, x e 20 são catetos e 25 é hipotenusa. Logo, x ao quadrado mais 20 ao quadrado, ou seja, os dois catetos, tem que ser igual à hipotenusa 25 ao quadrado. Vou resolver os valores que eu consigo. x ao quadrado não se resolve, então você repete. 20 ao quadrado é 400 e 25 ao quadrado é 625. Como eu quero o valor de x, eu faço como qualquer equação. Eu mudo o 400 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar negativo. E eu vou subtrair 625 por 400, 225. Quando você tem uma potência, você vai transformar em uma raiz quadrada. E a raiz quadrada de 225 nós já sabemos que é 15. Então, quais são os lados do triângulo? 20, 15 e 25. Bom, pessoal, nessa aula nós vimos mais sobre segmentos de reta, mas aqui relacionado a algumas figuras. Algumas figuras. Bom, nós vimos esses conhecimentos aplicados tanto em triângulo como em outros polígonos. Vai ficar algumas atividades para vocês resolverem. Qualquer dúvida, os plantões acontecem das 7 às 11 da manhã. É importante que vocês entrem em contato para realizar as atividades ou para algum esclarecimento sobre o conteúdo. Bons estudos para vocês. E aí E aí